Música Olá, muito bom dia! Muito bem, abrimos o TVA Esportes desta quarta-feira falando de basquete. Hoje, oito da noite, tem clássico gaúcho no NBB. O Caxias do Sul recebe o União Corinthians pela terceira rodada da competição. As duas equipes vêm de vitória fora de casa. Os gaúchos foram visitantes indigestos contra equipes nordestinas na noite de sexta-feira. Em partidas válidas pela segunda rodada do NBB 2024-2025, o Caxias derrotou o Unifacisa por 81 a 63 em Campina Grande, na Paraíba. Vini Chagas e Betinho foram os destaques da partida com 14 pontos cada. Isaac e Léo Craveiro anotaram 10 cada. Já o União Corinthians bateu o Fortaleza Basquete Cearense por 79 a 70 no Ceará. Três jogadores marcaram 15 pontos. Dikembe, do União Corinthians, e Anderson e Cassiano, do Fortaleza. Foi a primeira vitória de cada uma das equipes na competição. Então, bacana. Bom, hoje aqui no TVA Esportes a gente está conversando, vai conversar com o Vinícius Leal, que está coordenando aí, que vem à frente do surf, né? Que é um projeto que tem relação com o surf, que promove aulas de iniciação do esporte para crianças e adolescentes em Shangri-La. Boa tarde, Vinícius. Obrigado por nos atender aqui. Tua gentileza com a gente subir o murro, conversar um pouquinho. Que, na verdade, ele é um projeto que é uma contrapartida, né? Do próprio ProSport RS, né? Em relação até mesmo ao Alexia Monteiro e o João Vitor, né? Que são surfistas aí, que estão... Isso aí, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, TVA Esportes. Uma satisfação estar aqui com vocês. É um dos poucos espaços na TV aberta para o esporte amador e para o esporte olímpico. Então, não posso deixar de saudar a televisão pública, gratuita e de qualidade pelo espaço. O ProJúnior RS 2024, Marcelo, é um projeto da Federação Gaúcha de Surf. É financiado pelo ProSport, que é a Lei de Incentivo ao Esporte do Rio Grande do Sul. E como contrapartida, já que o projeto visa a qualificação desses atletas, ou seja, o projeto dá subsídios de treinamento, de viagens, para que eles possam representar o Rio Grande do Sul nas principais competições nacionais e internacionais. Alexia Monteiro e o João Vitor. Alexia Monteiro, top one da Federação Gaúcha, e o João Vitor também. Os dois foram campeões gaúchos em todas as categorias de base. A Alexia, há uns anos atrás, foi vice-campeã brasileira de surf. Ela é classificada para o Isa Games, ela corre o Dream Tour. O João Vitor também está galgando o espaço deles. Então, é um projeto voltado ao rendimento desses atletas. Como contrapartida, exigência da Lei do ProSport, o que a gente cumpre não por ser uma obrigação, mas a gente cumpre com muito carinho, com muita dedicação, são aulas gratuitas de surf para as crianças de Shangri-La, da rede pública. Então, claro, respeitando a sazonalidade, a gente não vai colocar 15 crianças nessa água gelada no meio do inverno. Então, essa contrapartida das aulas práticas aconteceu no início do ano, em Shangri-La, com o professor Gustavo Navalna, como responsável técnico. E, recentemente, nós tivemos uma aula de conscientização ambiental, promovida pela Tampinha Legal, que é a apoiadora do projeto, que é a logística inversa, recolhem tampinhas, depois é reciclado, contribui com várias instituições sociais. Então, a Tampinha Legal, junto com os atletas, pôde palestrar para 400 crianças de Shangri-La, sobre meio ambiente e sobre surf. Foi um barato, Marcelo, porque eram crianças de 6 a 10 anos que puderam conhecer de perto atletas de ponta do surf gaúcho, um lugar maravilhoso, em um dos principais points de surf do Rio Grande do Sul e do Brasil, que é Shangri-La. Então, foi um momento muito legal. E a Tampinha Legal, que é a apoiadora do projeto, junto com a Zanday, com a Mega, com a FFC Filmes e com a Sigami, mas essas três primeiras empresas são da indústria do plástico. Então, muitas vezes, se tem uma... Não digo que seja uma fake news, mas é uma falsa verdade que o plástico é o vilão. O plástico não é o vilão. O plástico, se não fosse o plástico... Olha os avanços que nós tivemos através do plástico, com a medicina, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o grande vilão é o ser humano, no descarte inadequado dos resíduos plásticos. É, o surf tem uma ligação forte, justamente pelo fato... É um esporte que necessita da natureza, da água, principalmente. E nada mais importante do que realmente criar essa consciência entre os pequenos. É, é verdade. Para também os pequenos, futuramente, futuros campeões, ou se destacar também nesse esporte do surf, né? Isso. Bom, o projeto, ele também... Tu falaste em aulas, né? Como é que também está... Vocês têm uma possibilidade de continuidade? Quantas... Teve alguns desses... Pequenos, crianças, enfim... Meninas ou meninos que continuaram, que se interessaram? Como é que está essa continuidade também dessas aulas, desse trabalho? Boa, Marcelo. O nosso projeto, o Projuno RS 2024, termina agora em novembro, na etapa de Torres da Taça Brasil, mas ele já está inscrito no ProSport, o Projuno RS ano 2, com início previsto para março do próximo ano, e com as mesmas características. Contribuir com o desempenho da Alexia Monteiro e do João Vitor, através da Federação Gaúcha de Surf, que é o projeto, mas a gente quer incrementar ainda mais a contrapartida social. A gente quer poder ampliar as aulas de surf. As crianças também... Um grande barato, Marcelo. Além da aula prática e das palestras teóricas, com o professor Gustavo Naval, que é um professor de educação física da rede pública de Shangri-La, e faz um trabalho o ano inteiro com essas crianças. Em novembro, olha que barato, criar memórias afetivas, inspirar crianças para o esporte. Eles estarão fazendo um passeio com a Federação Gaúcha, de Shangri-La para Torres, e eles vão viver todo o ambiente de um campeonato brasileiro de surf, de uma etapa da Taça Brasil. O backstage, os bastidores, estar em contato com os principais atletas do país. Então, imagina a memória afetiva. A gente vive num país de monocultura do futebol, não é, Marcelo? E não tenho nada contra, pelo contrário, sempre gostei de futebol. Mas é importante que a gente possa oportunizar para as crianças outras modalidades esportivas, já que, hoje em dia, a maioria das crianças não se interessa por futebol. Alguma modalidade, eles vão se interessar. Vão se despertando. Vão despertar o interesse. Então, é muito legal que o ProSport, a Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, tem esse olhar, se eu não me engano, na janela anterior do ProSport, na inscrição de projetos, foram contempladas mais de 60 modalidades. Então, eu fico aqui na expectativa e na torcida para o secretário Juliano, que substitui o Danley, que mantenha o que vem dando certo na Secretaria do Esporte, foi uma grande gestão do Danley, que o Juliano possa dar sequência àquilo que vem dando certo, e que ele possa corrigir ali pequenos ajustes no próprio fomento, que ele possa dar mais espaço para que mais empresas possam apoiar o ProSport. Isso é muito importante, trazer mais empresas para o esporte olímpico, para o esporte amador do Rio Grande do Sul. Exatamente. Vinícius Leal, obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Tem um regalito aqui da Federação Gaúcha de Surge. Também que está promovendo, promove também. É a realizadora do projeto. Então, esse adesivo aí você pode botar no teu carro, quando tu for para a praia, não precisa nem botar uma prancha no rec, tu tem a melhor vaga próxima à plataforma de Atlântida, em Torres. Está chancelado pela Federação Gaúcha. Um abraço para o presidente Fernando Cunha. Maravilha. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Vamos falar agora de mais fomentos e iniciativas do esporte. Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul terminam hoje em Canoas. E pela primeira vez, os Jeregs reuniram todas as decisões em uma sede única, com a participação de milhares de atletas. Eles estão por todo lado no campus da Ubra em Canoas. É que nesse ano, as finais dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul foram concentradas em um só local. Disputas nas quadras, no atletismo e até a estreia dos games, os Jogos Virtuais. Mas os Jogos começaram muito antes dessa etapa estadual final. Essa gurizada esteve em competições desde o início do ano, nas fases municipal, nas coordenadorias e também nas regionais. Dos 135 mil estudantes da rede pública a participantes, 2.500 chegaram a Canoas nas finais. E olha que dezenas de escolas foram atingidas pelas enchentes. As meninas de Guaporé estavam engasgadas com a vontade de disputar a medalha de ouro nos Jogos Escolares. A gente já veio um ano em 2022 e a gente não conseguiu ir para a final. A gente perdeu na semi e ficamos em quarto. E o masculino ganhou. E esse sentimento é muito bom de conseguir uma vitória nova e uma nova medalha também. Porque vocês se empenham bastante. Tem muito treino lá na escola? A gente treina todos os dias. A equipe de pelotas enfrentou a estrada na terça-feira. Junto com a equipe adversária, os estudantes fizeram um minuto de silêncio. Em homenagem aos jovens atletas, o coordenador e o motorista da equipe Remar para o Futuro, vítimas de um acidente trágico. Foi um momento muito difícil, porque nós nos colocamos no papel dos pais, dos professores, de toda a comunidade que passou por esse desastre ontem com os meninos do remo. E hoje aqui também estamos jogando por eles, por a nossa região que passou por tantos problemas. E agora mais nada se compara à perca de vidas de jovens aí que estavam no caminho correto, no caminho do esporte, representando a cidade e o estado, e com essa fatalidade nos deixaram. Hoje com certeza nós iremos jogar por eles também. Pois o time está bem concentrado para atuar com o PEN. Eu acho que a gente está jogando bem, só que a gente tem que dar mais de nós, assim, por causa que a gente empatou os dois jogos. É diferente de jogar lá na escola, né? É bem diferente. Tem o peso do campeonato. Sim. A Isabelle deixou o gol dela. Com vitórias ou derrotas, todos saem dos jogos escolares com novas amizades e experiências. Independente de resultados, claro que todo mundo quer ganhar, mas o mais importante é isso que está acontecendo aqui, essa integração entre o povo gaúcho, que mostra mais uma forma da sua força, do seu poder de renascimento depois desse ano difícil. No TV Esportes, Orlando Luz foi eliminado ontem na chave de simples do Challenger de Curitiba, no Paraná. Agora o foco do gaúcho é o torneio de duplas. A estreia é hoje à tarde. Orlandinho, de camisa verde, nas imagens, bem que tentou, mas não deu para contrariar o favoritismo do compatriota Gustavo Hyde, na primeira rodada da chave de simples do Challenger paranaense. Os dois tenistas estão separados por quase 300 posições no ranking mundial. Hyde é o número 177, enquanto o gaúcho está na colocação 448. No saibro da quadra 1, o paulista ganhou com um duplo 6-4 após uma hora e meia de jogo. Agora, Orlandinho vai em busca do título entre as duplas. O jogador de Carazinho e o seu companheiro, o paulista Matheus Alves, são os cabeças de chave número 4 da competição. Eles vão estrear nesta quarta-feira, diante do argentino Santiago Taberna e do norte-americano Tennyson Wyden. No sábado passado, Orlandinho e Alves conquistaram o Challenger de Campinas, no interior de São Paulo. Pelo Campeonato Gaúcho de Rugby, o Farrapos manteve o domínio total no estado e conquistou o seu 13º título consecutivo. 13 vezes Farrapos. No último sábado, a cidade de Bento Gonçalves recebeu a grande final do Campeonato Gaúcho Masculino de Rugby 15. O Farrapos conquistou a sua maior vitória na história sobre seu grande rival, o Charrua, de Porto Alegre. O clube da capital é o mais antigo do estado, tendo surgido há 23 anos. O placar foi inacreditável, 116 a 0, para o clube alviverde de Bento Gonçalves, que aumentou sua série de conquistas para 13 títulos gaúchos consecutivos. Antes, o Centaurus de Estrela venceu o Colonos, time de Maral, por 37 a 18 na disputa do terceiro lugar. Nós vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau! Tchau! Tchau!